desse modelo aqui, né? A versão sedã da linha 2020. Bom, essa é uma versão Premier topo de linha, então você tem o farol ali com projetor e o DRL na parte inferior. Vamos chegar aqui, quero mostrar pra vocês aí os detalhes deste modelo. Calta um pouco suja, né? A gente acabou de chegar no test drive, a gente pegou um bom trecho de estrada. Já vou contar até da motorização, o comportamento do carro. Aqui você tem o farol com projetor, né? Esse design aqui da GM fazendo um design mais agressivo. E notem que esse detalhe acompanha aqui. Você tem o nome Chevrolet nessa região. E aqui na parte inferior, notem que você tem o DRL, o seu tornamento dianteiro ali, Park Assist. Lembrando que tem Park Assist no Onix 2020. Fato curioso é que as versões Premier que tem o DRL, você não tem o farol de neblina. Fica aí o ponto aí curioso dessa versão. Bom, ficando bem de frente com o carro, vocês conseguem notar aí bem a cara do novo modelo. Ele tem essa grade aqui, né? Esse detalhe faz parte da linha visual global da Chevrolet. Então, você tem a gravata na parte ali dividindo a grade e você na parte superior um pouco mais estreita. Então, notem que você tem o segundo da Chevrolet aqui, a gravata posicionada. Abaixa ali o retrovisor, não, desculpa, o sensor de estornamento dianteiro. E abaixa ali o aplica aerodinâmico. Então, os detalhes desta versão aqui que vocês estão vendo. É uma motorização 1.0 turbo, né? Já vou chegar lá nos detalhes de motorização para vocês. A parte lateral do modelo tem essas rodas de 16 polegadas, ao contrário das outras versões que são de 15. Aqui você tem uma roda de 16 polegadas. Pneu 195, perfil 55, aro 16. Roda toda prata, como vocês podem notar. Essa linha 2020, mesmo na versão topo, você não tem o pisca no retrovisor. Retrovisor, mas sim aqui na parte lateral, o que é um ponto interessante aí, né? A gente sabe que às vezes o motoboy é uma toqueira, acaba esbarrando, pode danificar. Então, você tem ali na parte lateral bem mais interessante. E notem uma coisa que vocês comentaram, o retrovisor é bem grande, né? Pintado aí na cor do carro. Bom, ficando aqui de perfil, antes da gente chegar ali e mostrar alguns detalhes. Então, você consegue ver esse detalhe aqui, né? Esse vinco que ele desce aqui, né? Bem curioso. E você tem um outro que acompanha a faixa da lanterna ali. Então, ele tem 2,60m de entre-eixo, 4,47m de comprimento. É um carro bem grande. Ele é 20cm maior que o antigo Prisma, para deixar bem claro isso. Muito próximo das medidas do Cobalt, que agora ficou dedicado apenas para vendas diretas, né? O PJ, que a gente chama. Bom, essa versão tem o detalhe aqui, ó, cromado com o keyless, né? Você aperta aqui para trancar ou para destrancar. Lembrando que essa função é desde a versão LTZ. E aqui você tem o sistema de Wi-Fi a bordo, como acontece no Cruze. Já vou mostrar isso para vocês também. Ali você tem a antena desse GPS, inclusive, né? Do sinal também, que é 12x mais potente que uma antena de telefone tradicional. Bom, e na parte traseira, onde vocês conseguem ver a altura do modelo. Então, notem aqui o para-choque também bem grande. Essa versão, a gente conseguiu notar aqui os detalhes, né? Da lanterna, dando um ar 3D, posicionado aqui. E você tem a lanterna em LED, na versão Premier, topo de linha. Com o sensor sonamento bem aqui, né? Na região, por causa do parque assiste. Esse aplique preto aqui na região, na parte inferior. Nomenclatura Onix. Versão Premier. 1.0 turbos. Notem que o turbo aqui, ó, esse T é azul. Então, ficando bem de traseira, né? A traseira me lembrou, realmente, um pouco do que a gente encontrou no próprio Cobalt, né? A traseira, muito semelhante aí, o conceito do Cobalt. Aqui a chave. Apertando duas vezes, a gente tem a abertura. É um porta-mala de 469 litros, né? 4,69 litros. Isso daqui é um acessório, né? Não é um item de série. O normal é sempre esse tapete aqui. E aqui a roda bem pequena, né? Temporária. No máximo 80 km por hora ali, realmente. É um step temporário. Estão aqui mostrando. Você tem uma iluminação aqui na parte superior, mas nada de pintura. E aqui, né, você tem o revestimento. Fechando aqui, você tem um vinco aqui, ó, posicionado no porta-malos para dar uma diferenciada aí no modelo. Se vocês notarem, não ver se vocês vão conseguir enxergar aqui por vídeo, esse vinco acompanha bem o teto ali, ó. Você tem um vinco no teto, né? Ele acompanha certinho aqui com essa região do modelo. Bom, notem que há um detalhe aqui cromado. Nessa região, né, dos vírus aqui na moldura do vírus, na parte inferior. Chega aqui na parte traseira do carro. Essa é a versão Premier 3 com pacote cinza, né? Então, a diferença do Premier 2 para o Premier 3 é apenas o tom aqui da parte interna. Na Premier 2 é creme, caramelo. E na Premier 3 é puxado para o cinza. Então, você tem uma textura aqui, realmente interessante, mas é plástico duro. Aqui também é plástico duro. Vida elétrica automática nas quatro portas. A maçaneta cromada nessa versão. Você tem apoio de cabeça, 103 pontos para todos os ocupantes com Isofix. Deixando bem claro isso, o banco é couro sintético. Você tem um banco bipartido, mas não há apoio de braço. Chegando aqui na parte interna, ele já está ajustado para a minha condução. Então, notem que há muito espaço aqui atrás. Você tem duas tomadas USB de carregamento rápido, mas não há saídas de ar traseira, realmente. Outro detalhe aqui é revisteiro. Ele vem com seis airbags. Então, você tem um airbag aqui na lateral. Um airbag no banco. Aqui, notem que é interiço, né? Muita gente criticou o banco interiço aqui do novo Onix Plus. A tradicional lâmpada, né? Que a Chevrolet usa mais ou menos desde o Corsa, se eu não me engano. E aqui, uma rápida passagem pelo console, que a gente já vai chegar lá e mostrar tudo que tem a bordo desta versão aqui do Onix Plus, né? A versão sedã. Vulgo Prisma aí para muita gente, né? Vai ser o Prisma maior, o Onix Sedã, mas o Onix Plus eu acho que realmente vai ser um pouco curioso. Quero mostrar aqui, ó. Que essa versão conta com sensor de ponto cego. Ele fica posicionado aqui. E a partir de 150 km por hora, ele para de funcionar, né? Ele já não tem capacidade para reconhecer. Já na parte dianteira, você tem este detalhe aqui, revestido em couro, né? Sintético também. É uma saneta cromada. Vidro elétrico automático nas quatro portas. Aqui o ajuste do vidro. Retrovisor aqui elétrico. Não há repartimento automático. Notem que você tem uma textura meio colmeia aqui também no alto-falante. Banco revestido em couro sintético. A parte dianteira, você tem esse misto. Aqui no Premier 2, você tem o creme, né? E não o cinza, como vocês estão vendo. Então, é o banco teriz. Ajusto de altura manual para o motorista. A abertura do tanque posicionado aqui. Agora, vamos chegar na parte interna. Mas antes, se inscreva aqui no canal. Deixe seu like, né? Para a gente conferir tudo que tem a bordo da parte interna, né? Do novo Onix Plus. Então, vamos sentar aqui na parte interna. Então, aqui, nova versão do modelo. A chave tem a partida por botão. Lembrando que é um aplicativo do OnStar com partida remota. Bem interessante. Aqui, ó. A gente aperta. Está a partida. Anotem o stegging lá. Realmente bacana, né? Esse ponto. O volante é revestido em couro realmente, né? Ao contrário dos bancos que é sintético. O volante é realmente revestido em couro. Então, anotem aqui o revestimento em couro do modelo. Com essa costura preta. Detalhes aqui puxando para um prata, né? Mas é tudo em plástico. Ele vem com limitador de velocidade. Piloto automático, né? Aqui o ajuste de velocidade. Comandos de áudio posicionado aqui. Contendimento de chamada também aqui. Comandos por voz. Ele vem com acendimento automático dos faróis. E notem que o ajuste do farol, né? Da altura do farol fica posicionado aqui. A lanterna de neblina é posicionada aqui. E aqui você tem o limpador, enfim, os detalhes do computador de bordo. Notem que não há temporizador. Apesar dele não ter nem sensor de chuva, faltou realmente um temporizador. Bom, aqui é o painel de instrumentos. Você tem o contagiro, o velocímetro, né? Informações aqui do painel. Que acho que poderia ser pelo menos o da S10, que é mais apresentável do que esse. Então, você tem o velocímetro digital. Ali o consumo é o 14.8 km por litro. Um carro realmente muito econômico. Um trecho de estrada, o 13.3. Aí a autonomia do carro. Então, quilômetro instantâneo, a velocidade média do modelo. Aqui o menu de informações do veículo, TPMS, temperatura ali da água, né? Temperatura do óleo. Enfim, aliás, vida útil do óleo, né? Posicionada ali. E apertando o menu novamente, a gente tem um índice eco. Onde tem aí o consumo instantâneo, né? Aqui um gráfico. E aqui, né? O índice eco para economia de combustível também. Então, aqui informações de odômetro. Ele volta, né? E aqui o odômetro total do carro. E ele avisa aí o cinto traseiro, né? Realmente bem interessante esse ponto. A parte superior do carro é toda em plástico duro, né? O carro em si só tem soft touch nas portas. Aqui nessa região que vocês estão vendo. Essa é toda em plástico duro. Aqui, mais uma vez, é em plástico duro com detalhe cinza. Na versão Premiere 2. Aqui, você tem o detalhe caramelo. Então, o tweeter posicionado aqui, mais uma vez, né? O console, a tela flutuante, que é o MyLink. Ao contrário da versão do Cruze, que tem GPS integrado, essa não possui. Você tem CarPlay, Android Auto, sistema OnStar, que eu já vou mostrar ali para vocês. E aqui, né? Os detalhes de áudio. A gente põe aqui, né? Toda a parte de áudio do modelo. Voltando aqui. Um outro ponto interessante, que é o sistema de Wi-Fi a bordo. Então, aqui está a rede do modelo e você consegue usar até sete dispositivos com ele. É uma parceria com a Claro. Você tem a internet banda larga com uma franquia de três gigas, né? Ou três meses. E depois, você tem alguns planos aí chegando até 20 gigas. Realmente bem interessante. Então, ele mostra aqui o sinal do modelo. Então, aqui é o sinal dele aqui, né? Deste carro em si. Então, fica tudo posicionado aqui. Se você chegar ali, né? Ao menos rápido. Ele vem com ar-condicionado digital de uma zona, que você pode ajustar pela central multimídia, como vocês estão vendo aqui. Ou, pela parte inferior aqui. Tem um comando físico realmente mais interessante, né? Ajuste de direção do ar. Função automática. Aqui, recirculador. Tem uma tomada USB para conexão com o CarPlay Android Auto. Uma tomada 12 volts. Carregador por indução é desde a versão LT, assim como a partida... Aliás, a LTZ. Assim como a partida do botão também, né? Desde as versões LT, LTZ. A transmissão é automática de seis velocidades. Com trocas aqui na alavanca. Trocas manuais, né? Nessa região aqui que vocês estão vendo. Freio de mão simples. É nada aí de espetacular para este modelo. Dois porta-copos. O apoio de braço posicionado aqui, que não há revestimento. Então, esse ponto. A gente estava observando aqui, você não tem ajuste de altura no cinto para o passageiro. Porém, você tem aqui para o motorista, né? Há ajuste de altura aqui no motorista, no caso. Eu esqueci de comentar, né? Essa central multimídia, na minha opinião, poderia ser um pouco maior. Ela ficou pequena, meio que desproporcional para o carro. Mas, mesmo assim, bem interessante, né? Um sistema aí bem completo. Para ser bem sincero. Porta-luvas aí possui iluminação. Iluminação amarela aqui para este modelo. Lembra que você tem a trava das portas. A abertura do porta-malas. Controle de tração e estabilidade. Eu entendi série do carro, assim como seis airbags. Sensor dianteiro e traseiro. E função do par que assiste. Fica posicionada aqui. Então, notem aqui. Realmente, é um carro bem completo. Apesar de uma aparência um pouco mais simples, né? Assim, você vê que é um carro relativamente... Não tão premium, né? Quanto a gente esperava que poderia ser pelo porte do carro. Mas, a aparência do carro em si agrada bastante. Bom, vamos chegar ali na motorização. Que é o mais interessante também. Vamos deixar aqui os faróis acesos. A lanterna de neblina também acesa ali. Vamos chegar nesta motorização. Ah, lembrando que o volante tem ajuste de altura e profundidade. Deixando bem claro isso. A direção elétrica. Bem interessante. E a câmera de ré posicionada aí também. Estava esquecendo aí de mostrar. Ah, sim. Antes de a gente chegar na parte externa. Os botões do One Star estão aqui. Lembrando que é um pacote do plano One Star Connect. Que tem um aplicativo para você trancar a distância. Partida remota. Enfim, ver o carro em tempo real. Onde ele está. É um pacote de R$89,00 por mês. E aqui, luzes independentes de leitura também, no caso. Aqui, você tem o espelho tradicional. E o outro espelho posicionado aqui também para este modelo. Vamos chegar aqui. Vou puxar o capô mais uma vez. Vou chegar lá e mostrar essa nova motorização 1.0. Então, puxando aqui o capô. Motor 1.0 Turbo Flex. É injeção indireta, galera. São até 115 cavalos de potência. Tanto com gasolina, quanto com etanol. O torque que muda. 16.3 com gasolina e 16.8 com etanol. Transmissão automática de 6 velocidades, no caso das versões LTZ e Premier. Exclusiva com essa transmissão. 0.0 em 9.7 segundos. Então, aí, os dados da ficha técnica. A turbina fica posicionada lá atrás. É um motor de injeção indireta. É um antigo motor, assim, vamos dizer, meio recente. Que a Opel aposentou lá fora. Mais ou menos um motor muito parecido com o do Opel Adam. Então, aí, a motorização para vocês deste modelo. Lembrando que a motorização é 3 cilindros. E um novo 1.0 MPI da Chevrolet também é 3 cilindros.